Música Sabe aquela receita que dá pra você fazer pra muita gente, pra pouca gente, no calor, no frio e é rápida e muito gostosa? Pois é, a gente vai te ensinar a fazê-la hoje. Aliás, a gente não, quem vai ensinar é uma dona de casa nas horas vagas, porque ela é assistente social, mas adora cozinhar essa receita, é a mais pedida da família. Luciana, querida, obrigada. Obrigada, conta um pouquinho dessa receita pra gente. Uai, o macarrão da ocasião... É o macarrão da roça? É, por que da roça? Porque foi as minhas bisavós, né, minhas avós, minhas bisavós, tataravós, que faziam esse macarrão. Na roça? Na roça. E minha mãe vem fazendo até na geração, né, que ela morreu, que foi 81. E aí eu achei uma forma boa de estar lembrando dela, incrementando essa receita. Então vamos lá, primeiro, vamos aos ingredientes desse macarrão da roça. Um pacote de macarrão, um frango em pedaços, 250 ml de óleo, um cubo de caldo de galinha, uma colher de margarina, três folhas de louro, uma colher de tempero de alho, cheiro verde, açafrão, pimenta e sal a gosto. Ingredientes anotados, você viu como é fácil? Uma receita barata também, né, Luciana? Vamos começar. Tá, começa fritando o frango, é isso que já tá aqui na panela? Mostra pra gente. Eu coloco o frango pra fritar bem cedo, né? E ele fica mais ou menos, quanto tempo nesse processo? Aí ele fica mais ou menos, assim, uns 40 minutos. Aí eu vou pingando água, né, e ele vai ficando vermelhinho. Pra quem não entende, o que é o pingando água? É você coloca uma água pra esquentar na leiteira, e na medida que ele vai secando, você vai pingando água. Certo? Viu, né, gente? Quem não é daqui de Goiás, explicado. Vai colocando, completando essa água ali, pra ele não perder, né, ele ficar mais a um molho. Seria isso. Tem que ficar assim, mais ou menos bronzeado. É, e fica assim a gosto, né? Ele pode até ficar mais douradinho. Ainda tem a parte do macarrão que vai dourar mais um pouco ele, não vai? E a gente vai dar uma misturadinha no macarrão, pra dar uma fritadinha, não podendo deixar queimar, né? E agora, só pro pessoal de casa saber, você fritou frango ou você colocou que tempero? Eu coloquei cebola, alho, né, e depois a gente coloca cheiro verde. E um salzinho a gosto. É, sal a gosto. Gente, ali na receita a gente colocou esses temperos como opção. Claro que você pode incrementar com tempero que você usa muito em casa. Como bom goianos, o pessoal ama um açafrão. Você também não é obrigado a colocar. Fica gostoso do mesmo jeito, mas hoje vamos de açafrãozinho também, né, Luciana? E agora, frango frito, qual que é o próximo passo? Vamos colocar o macarrão. Já o macarrão? Vamos lá, então. A água já tá fervendo, né? As avós colocavam água pra ferver, né? É, tá certo, hein? Diz que não gruda, né? É. E é aquele tipo de receita, né, Luciana, que rende, né, pra família toda? Rende, pra família toda. Aqui vai dar em média pra de 8 a 10 pessoas, né? Eu costumo fazer pra 30, 40 pessoas. E como é uma receita de família que veio lá da roça, das tias, da mãe, da avó, da Luciana Maria, tem segredinho, né, gente? Porque toda receita de família tem aquele segredo especial e ela, gentilmente, vai compartilhar este segredo com a gente, né? Vai um temperinho especial no macarrão da roça. Conta pra gente como que faz, Luciana. Como lá na fazenda eles utilizavam gengibre e outros temperos característicos lá da região, eu vou utilizar caldo de galinha, é, é, orégano e couve, é, louro, né? Louro, tô vendo aqui, cebolinha, margarina, pimenta do reino e açafrão. Vamos lá jogar enquanto ainda tá fervendo, né? Aí esse processo, depois de colocar o temperinho segredo, vai quantos minutos ainda, Luciana? Deixa uns 20 minutinhos, né? Pra ver se o macarrão já tá bom no ponto, né? Não pode ficar nem muito mole e nem muito duro, né? Gente, prato feito, literalmente, é o nome do nosso quadro e o prato tá feito aqui, olha. Que cheiro gostoso. Eu já tô, sabe aquele cheiro que te dá água na boca instantaneamente? Pois é, a comida da Luciana é desse jeito. Vamos pra aquela parte que eu adoro, que é provar um franguinho aqui, ó, com macarrão. Eu vou me servindo aqui. Você falou que serve também um pouquinho aqui com esse, né? Pra pegar o molho. Ó. Olha aqui, gente. Gente, que delícia. Gostou, então? Muito, muito vou fazer lá na minha casa, viu? Obrigada, minha querida. Foi um prazer exaço te conhecer. E como eu sei que você adora recortes, você tá convidada sempre, tá? Pra fazer essas delícias pra gente. Agora, vamos seguir comendo? Na hora do almoço, pra alguns já passou, pra alguns ainda vai acontecer. Então, vamos abrir seu apetite aí do outro lado e terminar de comer aqui, que eu ainda vou mais numa pratadinha aqui, tá? Tchau. Valeu, gente. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada.